É de um jeito, mas em casa é de outro. E aqui, ó, tá de outro jeito, totalmente diferente. É o meu penteado de supermercado. Sempre que eu vou pro mercantil, eu tô com esse cabelo assim. Este é o cabelo com que eu acabei de chegar no centro da cidade. Só uma invenção aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, então. Ontem eu tinha feito uma das etapas do meu cronograma capilar, que foi a hidratação. E o cabelo tava tão bonitinho, tinha uns cachinhos. Mas hoje, tá isso aqui, ó. Uma coisa que eu não entendo de cabelo cacheado é que ele quer ser cacheado, mas eu deito pra dormir. E no outro dia ele acorda liso. Dessa altura, mas ele acorda liso. Sei que levantou primeiro, se foi ela ou cabelo. O que a gente vai usar nesta aventura de hoje? Vou usar alguns grampinhos. E essas liguinhas assim, ó. Nosso primeiro penteado vai ser esse daqui. Lembrando, todos eles são inspirações. A gente não vai representar tal qual, até porque o meu tipo de cabelo não é o mesmo tipo de cabelo dessas meninas. Então, bem suave, tranquilo. Não chore, não desespere-se. Então ela tem aqui o cabelo partido no meio. Bem certinho. Cada vez menos no meio. Aí tá bom? Acho que aí tá bom, né? Ela pega tipo assim da orelha até essa ponta da cabeça. E aí ela faz torcidinhas, que é a minha técnica favorita pra penteado. Pega assim, joga tudo pra trás. E aí vai adicionando mexinhas. Por enquanto que eu faço o outro lado. Vou deixar amarrado em um coquinho. E vou amarrar aqui no topo. Vou molhar um pouquinho. E essa pontinha aqui, ó. Se você não gostar, também dá pra fazer um coquinho. Prender com um grampo. Esses cabelinhos daqui a gente consegue baixar. E ficou assim. Bota uma maquiagem na cara, um batonzinho, um rímel. E aí você tá pronta pra sair. Muito fácil, né? Eu adorei esse penteado. Acho que dava pra ter dado uma apartadinha mais aqui em cima. Mas só assim eu já achei muito mara. Agora o próximo. Ele é bem simples. Eu geralmente fazia ele no comecinho mesmo da transição. Quando essa parte aqui de baixo não ficava cacheada. Ele também é de torcidinho. E eu tenho dois exemplos pra mostrar pra vocês. O primeiro é este. Desta moça muito maravilhosa. Eu achei muito legal o cabelo dela. Combina super com as pontinhas que ficam aí pra fora. E o próximo é esse que já é mais fechadinho. Aparentemente não mostra nada aqui atrás. Então vamos lá. O primeiro exemplo tá marcado no meio. Mas eu vou fazer ele marcado mais aqui, ó. Na lateral pra ficar mais diferente. Vai ficar mais parecido com a segunda opção. Vou separar esse lado aqui pra gente fazer ele depois. E aí a gente vai começar os torcidinhos desse lado. Vou umedecer um pouquinho aqui o cabelo. E vamos orar um pai nosso e fazer. Vou pegar aqui uma pontinha e vou fazer bem apertado. Concentra pra deixar essa parte aqui, ó, o mais baixinha possível. Vou segurar aqui com o grampo, enquanto eu faço o outro lá. Terminado. Vou pegar aqui as minhas liguinhas de silicone. Vou amarrar aqui a ponta. Se você estiver com medo de que essa liguinha quebre, é só você pensar em coisas boas que ela não vai quebrar. Eu juro que essa estratégia dá muito certo. Eu uso duas liguinhas pelas dúvidas. Então, você pode deixar como no primeiro exemplo. Bem esportivo, assim. Fica as minhas pontas bem espichadas. Mas eu acho que dá um arzinho legal quando você coloca uma roupa mais casual. Eu vou puxar aqui uns pega-rapaz. Ajeitar aqui os baby hairs. Ou então a gente pega todo esse cabelo. Envolve ele assim. E bota aqui pra dentro. Prendendo com o grampo. Não tô princesa a Disney com esse cabelo. Nossa! Amei. Esses cabelinhos aqui da frente, eu nunca vi eles grandes. Então, até me acostumei, ó. Que eles ficam bem parasitas, assim. Às vezes, a gente faz assim, ó. Com suor. E eles pegam e depois faz... TUC! Então, o segredo da transição é você não pirar com ela. Você vai lá, desfruta, aproveita, pratica penteados novos e tenta ser, sabe, bem tranquilo. Porque se você ficar na noia de... Meu Deus, tem um cabelo em pé aqui. Aí, minha filha, fica complicado. Porque transição, capilar, é sinônimo de cabelo em pé. Este próximo, eu achei ele bem ousado, porque o cabelo dela é aquele negócio, né? A gente é ousadia e alegria, porque pra fazer isso aqui, ficar parecido com isso aqui, eu acho que não tá muito... A gente sabe que a parte que dá mais trabalho na transição capilar é o topo da cabeça, porque é a parte que mais demora a crescer. Essa partinha aqui de baixo, já tá praticamente toda cachadinha, bonitinha, né? Agora, é que nem filho. Quando a gente tá mostrando pras visitas, é de um jeito, mas em casa é de outro. E aqui, ó, tá de outro jeito, totalmente diferente. Vou dar aquela umedecida do sucesso. Ainda vou pegar um pouquinho aqui, ó. E às vezes eu uso essa estratégia. Sabe o que eu faço? Às vezes eu coloco só um lado pra trás da orelha e às vezes eu coloco dos dois. Bem simples, ó. Só pegar aqui, ó, essa mexinha de cima e depois prender com os grampos. No caso dela, ela tá usando uns grampos bem fashion. Acho que fica legal até com essas novas presilhas que tá na moda agora, né? Com frases, com nomezinhos. Mas eu sou pobre, né? E meus grampos se perderam aí de acordo com a vida deles. Então, ó, esse lado aqui, como tá bem encaixadinho, até aqui, né? Porque o racho tá lindo. Eu sairia assim? Não. O que eu faria? Pegaria esse começo aqui e botaria para trás da minha zareba, ó. E vou pegar aqui com um grampo. Olha só! Já temos outro pinceado, não posso acreditar. Assim eu claramente sairia. Tipo, tem umas partes lisas, umas partes cacheadas. Mas o mundo tem que aceitar uma transicionada, assim como o mundo tem que aceitar uma blusa não passada. Aqui a gente tem um pouquinho de texturização ainda no ar. Nós vamos fazer tranças. Eu adoro tranças. Eu acho que trança é uma das coisas que mais ajuda, até porque quando você tira ela, ela já deixa marcado o cabelo. É essa inspiração aqui que eu vou usar. E é super simples de fazer. É bem parecido com os torcidinhos. Dá até pra gente fazer outros tipos. Por exemplo, o que é que eu vou fazer? Eu vou partir o cabelo aqui ao meio. E aí eu vou pegar um pedacinho aqui, ó. Só do topo. Ah, pera ainda. Só um negocinho rapidão. Tu já se inscreveu no canal e deixou teu like e comentou aqui? E se tu não comentou, deixa pra comentar no final qual foi o penteado que você mais gostou. E qual foi aquele menos assim, né? Com mais sem graça e tal. Tem vários vídeos aí já. Uma playlist gigante. Eu falo um pouquinho sobre viagens, bullet journal, cabelos. Coisas de casa. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia. E, bom, se inscreve neste canal. Tô te avisando, hein? Olha, olha. Eu vou amarrar aqui no topo. E aí o que é que eu posso fazer? Vou fazer metade de um jeito, metade de outro pra vocês verem como é possível. Aqui eu posso fazer o torcidinho, né? E aí eu vou prender aqui embaixo com o grampo. E deste lado eu vou fazer uma trança embutida. Então uma dica pra você fazer trança embutida, estilo boxer braid, você não vai fazer, tipo, diretamente pra trás. Senão que você vai começar de lado. Esse foi o jeito que mais funcionou comigo. Porque quando eu fazia tudo pra trás, ficavam vários cabelinhos aqui saindo e eu não gostava. Depois eu faço a mesma coisa. Passo aqui por baixo e coloco um grampo. Mas óbvio que eu não saio com metade trança e metade torcidinho, né? E eu vou dar uma afrouxada aqui pra ver se fica melhorzinho. Eu adoro como fica. Também vou tirar aqui essa partezinha da frente. E aí você também vai escolher se vai querer fazer a trança ou se vai querer fazer o torcidinho. Vou fazer trança aqui. Feito isso, a gente coloca aqui pra trás. E eu vou soltar aqui a parte de baixo. Fica tipo uma coroinha, uma tiarazinha. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer é usar a minha bandana. Eu pego aqui o rabinho do que sobrou. Uma apertada no cabelo assim. Esse é o meu favorito. É o meu penteado de supermercado. Sempre que eu vou comer a cantilha, eu tô com esse cabelo assim. Por mais que eu seja mó calva aqui nessa região, mas eu acho que a trança dá um ar mais descolado. Não sei o que vocês acharam. Menino do céu, acho que depois de 15 penteados, vamos pro último. Se eu conseguir tirar a bandana da minha cabeça. Bom, então o último penteado envolve tranças também. Eu trouxe pouca coisa com trança aqui, né? Mas ele é isso daqui. Eu achei essa moça muito divina. Meu Deus! Meu cenário tá caído. Ficou em pé. Ficou. E bom, bora lá fazer essas tranças, né? Ela partiu o cabelo ao meio. E vamos fazer uma trança embutida normal. Usando a estratégia que eu ensinei pra vocês. A gente vai pegar uma mechinha aqui da lateral. E a gente vai trançar assim. E não para trás. Vou pegar uma mecha de baixo. E uma mecha de cima. Aqui eu vou deixar uma mechinha. A mesma coisa do outro lado. Pera aí. Prontinho! Fiz trança até o final do cabelo. Que não é muito, né? Então foi bem rápido. Ela tá com o cabelo todo amarradinho pra trás. Então o que eu vou fazer é... Vou girar. Mas o que eu vou fazer é cruzar uma pela outra. E colocar os grampos. Ai, gente, adorei esse penteado também. Mas deixa realmente aqui nos comentários qual foi o que você mais gostou. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Deixa o like se você gostou. E se você não gostou, me conta aqui por que você não gostou. Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos, tá? Tchau! Tchau! Tchau!